Aí mulher, só couro, hein? Só couro pra gostosa Mais enrotado que nunca, aceita Dedo no palo ela via essa marra, fica doitona só com o Ed Bu Dá uma maconha pra essa de vergonha, pra todos os amigos te tacam peru Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem minha piroca na reta Em São Paulo não tem jeito, só dá DJ proibido nas quebrada Vai lá no Soul de Cloude dele, DJ proibido DJ proibido DJ proibido Vendo no bala ela via essa marra, fica doidona só com Ed Bu Dá uma maconha pra ser de vergonha pra todos os amigos te tacam o peru Tica, 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 bu, trama você de cima no peru Tica, 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 bu, caralho Tica, 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 bu, trama você de cima no peru Tica, 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 bu, trama você de cima no peru Tica, 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 bu, trama você de cima no peru Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem minha piroca na reta Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem minha piroca na reta Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem minha piroca na reta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado